Eu vou fazer uma pegadinha, ver o que eu vou fazer com o louco. Vão! O que é? Viver um negócio aqui? Ai! O que é isso, hein? O que foi? É barata? Não, ai, meu cabelo! O que é isso, menina? Para de puxar meu cabelo, bicha! Puxa? Oh, tá puxando meu cabelo aqui, ó! Não, peraí! Tá puxando meu cabelo! Reza, reza! Isso não é uma bíblia, não, velho! Cadê a bíblia? Cadê a bíblia? Ai, meu cabelo! Tá puxando meu cabelo! Tu tá com essa bíblia? Vira aí! O que é isso? Isso é o que, hein? É uma bíblia! Não, isso tá batendo em mim! Ai, 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 meu cabelo! Ai, 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 ai! Eu não gosto dessas coisas, não, bicho! Essa coisa é... Que maria! Que maria! Eu vou fazer uma pegadinha, velho! Que maria! Confessa? Vou! Vou ver um negócio aqui!